Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E muita gente no Brasil ainda não conhece a cantora Taylor Swift. Ela é um fenômeno global, em particular nos Estados Unidos. É hoje uma das pessoas mais famosas do mundo e mais do que isso, ela tem fãs extremamente fanáticos. Ela se destaca de uma forma surpreendente. E olha gente, ela deu um show aqui no Brasil no começo do ano e eu nem sabia quem ela era, tá? E muita gente também não sabia. Agora, aqui no Brasil, com os shows que ela fez, a turnê dela lá, aumentou o nível de conhecimento da população. Mas assim, quando você se aprofunda, é algo realmente surreal. Quando você pesquisa tudo que ela movimenta, é impressionante. É impressionante. E na terça-feira, depois do debate presidencial dos Estados Unidos, a Taylor postou no seu Instagram uma declaração de apoio à Kamala Harris. Uma longa declaração de apoio, um texto lá, dizendo que ela fez uma pesquisa, acabou decidindo por apoiar a candidatura da Kamala, citando um vídeo que foi feito e proliferado na campanha do Trump, dela com inteligência artificial e falando como isso é preocupante e por aí vai. E colocando no final do texto um link para os eleitores poderem se registrar para votar, visto que as eleições nos Estados Unidos não são obrigatórias, você precisa se registrar antes. Bom, gente, o fato é o seguinte. Ok, uma cantora pop importantíssima, surrealmente importante, digamos assim, declarou apoio, né? Isso é manchete? A CNN colocou a tarja de breaking news para anunciar que a Taylor estava realizando o apoio. O The New York Times, The Washington Post, grandes jornais dos Estados Unidos colocaram na capa lá no alto, não como manchete principal, mas colocaram em destaque junto com o debate. Eu, quando vi, particularmente, falei isso aí é caça-clic, isso aí é um escarcel desnecessário. Aí fui pesquisar e descobri que não é bem assim, não. Não é bem assim. Esse escarcel todo, ele é justificável. Ele é justificável e a gente vai entender melhor aqui o porquê. Não se trata exclusivamente de um exagero. Se fosse um exagero, seria um exagero não só por parte da imprensa, mas também por parte da própria equipe de campanha da Câmara. Por parte de boa parte de um grande número de estudiosos da política estadunidense. Que, no geral, tem um pensamento nessa direção. Olha, para vocês terem a medida, tá? E notem, o apoio não foi surpresa. A Taylor apoiou o Biden em 2020. Esse ano, eu estava esperando que ela fizesse o mesmo, mas estava demorando tanto que já estava se colocando de lado. De qualquer forma, vejam só. A Câmara estava na festa pós-debate na Flórida, quando alguns assessores chamaram ela de lado, só para dizer que a Taylor fez essa publicação. E a Câmara falou, é, estão fazendo um bom trabalho. Ela ficou entusiasmada com isso. E, depois do seu discurso no palco da festa, tocou uma música da Taylor Swift. Então, isso mobilizou a campanha em um de seus dias mais importantes. Há um ano, os democratas estavam tentando fazer com que a Taylor Swift se manifestasse publicamente, endossando a candidatura democrata. Isso ainda era o Biden concorrendo de novo. Para você ter uma noção, a equipe do Biden chegou, na hora que estava buscando pessoas para trabalharem na área de mídia social, a colocar no concurso da vaga de emprego, um tópico que era, qual é a sua estratégia para conseguir atrair a Taylor Swift? Isso foi colocado como, em algum grau de prioridade, na campanha democrata. Ok? Então, tem muita coisa a respeito desse tema. Muita coisa a respeito do peso do apoio da Taylor. Mas qual que é o impacto real, gente? Que gera toda essa comoção? Vamos lá. Olha, ele pode ser... Ele tem um lado primeiro que é o seguinte. A Taylor não só é muito conhecida, como é muito bem vista. Tá? A NBC fez uma pesquisa em 2023 que mostrou que 94% dos eleitores registrados nos Estados Unidos conhecem a Taylor. Destes 94%, 40% tem uma visão positiva, 39% tem uma visão neutra, e só 16% tem uma visão negativa dela. Ela foi uma das pessoas, entre políticos e celebridades, que se colocou ali mais como consenso entre todas. Tá? Ela tinha um apoio muito bem dividido, por exemplo, entre latinos e não latinos, entre eleitores democratas e republicanos, e por aí vai. É evidente que ela tem muito mais potência entre os mais jovens, isso é inegável, eles são mais entusiasmados, apoiadores dela, né? A fãs dela, no caso. Mas, do ponto de vista de gosta, não gosta, era meio ecônimo em todas as faixas de idade. Bom, ainda assim, a gente não pode ser bobo. Tem que ter muito claro que o número de pessoas que mudam o seu voto por causa da Taylor Swift é, sim, ridículo. Tá? São muitos fatores que influenciam no voto de alguém. Óbvio, alguém poderia votar no Trump, gosta tanto da Taylor e muda pra Câmara. Evidente, isso pode acontecer. Mas vai ser uma pessoa ou outra. Exceção da exceção da exceção. Bom, o número de eleitores jovens que já votaria na Câmara Harris, mas que tava inclinado a não comparecer, mas é fã da Taylor e pode ser motivado a fazer o registro e votar, ele não é grande também. Mas ele já é alguma coisa. Tá? E a gente sabe que ele é alguma coisa. Porque a gente tem referência passada. No ano passado, ela fez uma postagem encorajando, né, os estadunidenses a votarem. E passou o link do voto.gov lá dos Estados Unidos, que é onde você faz o registro eleitoral. Ela conseguiu 35 mil registros no mesmo instante. Quando a média diária era bem inferior a isso naquele momento. Sem declarar voto nem nada. Muito possivelmente, esses registros caíram na mão dos democratas, de pessoas que gostam do Partido Democrata, porque ela, inclusive, já tinha declarado apoio ao Biden, como eu falei, em 2020. Tá? Em 2018, aí a gente já tá bem lá atrás, a gente tá falando de seis anos atrás, ela foi responsável por 240 mil registros eleitorais. Depois de falar sobre política pela primeira vez na carreira, e declarar apoio a dois candidatos democratas no seu estado, o TNC. Então, é um impacto considerável, né? O candidato que ela pôs do Senado lá no TNC acabou derrotado. Mas, ainda assim, né? Poderia sair derrotado, talvez, com um pouco menos de votos. Nem com alguns poucos milhares a menos que seja. A Taylor, agora, faz essa declaração de apoio seis dias antes do Dia Nacional de Registros de Eleitores, que é o dia 17 de setembro. E ela colocou o link, novamente, do voto.gov. Então, percebam o seguinte. O que eu quero dizer pra vocês é A Taylor, ela é famosíssima. Ela é um fenômeno inacreditável na cultura nos Estados Unidos, em particular. Certo? Ela é também muito bem vista pela população. Ela declarar apoio ao Partido Democrata não surpreende, porque ela já fez isso anteriormente. Porém, ela cria aí o entusiasmo diante da campanha da Câmara, ela repetindo a dose agora nessa eleição de 2024, que é algo que tava dando tanto pra acontecer que podia não rolar. Tá? Em número, bruto de votos, tende a ser ridículo o impacto dela. Mas não importa. Porque eu já repeti pra vocês várias vezes em vídeos sobre as eleições dos Estados Unidos. O sistema eleitoral deles não é o nosso. O sistema de colégio eleitoral, ele traz uma série de particularidades. Entre elas, por exemplo, o fato de que Joe Biden na eleição de 2020 ganhou por milhões de votos do Donald Trump, mas quando você leva em consideração o sistema do colégio eleitoral, se 78 mil eleitores tivessem votado diferente, num país de centenas de milhões de habitantes, o Biden teria perdido. Gente, olha, olhem aqui, eu já mostrei isso, quem acompanha sempre meus vídeos dos Estados Unidos já deve tá meio enjoado de ver, mas eu acho sempre importante bater nessa tecla, o pessoal esquece desses detalhes, quatro Estados que se o Biden tivesse perdido neles, o Trump levaria a eleição. Mesmo que o Biden tivesse maioria no voto popular. Georgia, Arizona, Wisconsin e Nevada. A soma desses delegados daria a vitória pro Trump. Na Georgia, o Biden ganhou só por 11.779 votos. No Arizona, só por 10.457. Wisconsin, 20.682. Nevada, 33.596. Tá? Uma margem de 76.514 votos espalhados nesses quatro Estados, dessa forma, poderia virar o resultado da eleição. A gente tá falando de muito pouca gente. Qualquer coisa importa. E sabe o que importa muito nesses Estados, nesses Estados pêndulos, swing states? Basicamente, você convenceu o eleitor que pode votar em você aí votar, não ficar em casa, e conseguir, em algum grau, atrair o eleitor independente. Aquele cara que vai votar, tá registrado, quer votar, mas que não sabe nem se vota no Kamala ou Trump. Tá em dúvida entre os dois mesmo. Existe? Muita gente não é. Mas nesses Estados, acaba tendo um peso. E a Taylor tem o seu peso. Tem o seu peso. O tamanho dele não é completamente mensurável, mas que tem uma relevância quando a gente fala de margens tão estreitas, tem. E realmente se justifica a repercussão midiática que isso trouxe. E mais, até mesmo a forma como o Partido Democrata internamente tava ansiando esse apoio. E até mesmo a forma como Donald Trump ficou irritado com isso. E transformou a Taylor numa inimiga pública. Na esteira dessa situação toda. Ok? Em qualquer momento eu tô de volta. Grande abraço a todos e até a próxima.